Música Música Oi! Estás a gravar já? Siiiii Ok... Oh! E já começa! Eu digo que isso me é que me faça... Já está gente junto? Eu não. Então e como é que começamos neste vídeo, carrega? Sou gay. Espera, por acaso eu acho que é assim... Ah... Cara! GAY! Calma, 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 calma. RAAAAN! IAAA! AAAAAA! AAAAAA! Não é assim que se começa um vídeo de Platy. É. Boa, esteja o meu vídeo aqui, é mais um vídeo! Ah! Que loua! Estamos aqui a jogar Cryofer! Um jogo muito fixe! Ah! Uma seringa! Sou... Como é que... Como é que eu meto no cu? Eu não sei... Ah... Como é que vais ao inventário atualmente? Iiii... É o TAR! É o TAR! Oh! Oh! Temos outra arma! Nightstick! Oh! Toma! Toma! Oh! Toma! Oh! Oh! Anda cá! Anda cá! Vai me dar uma seringa? Então dá-me no cu, por favor! No! Tchau! Tchau! What the fuck? NOOOOO! Oh! 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 Olha para mim sentado! Isto é tão estúpido! Eu estou cansado! Nossa, eu também quero! Procura nas portas! Estou entrando! Ah, que negócio! Não, vai precisar pirar, vou ter que ser porco! Força! 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 Força? Não! Jesus! Porco! Ai, eu já não posso correr! Ai! O que é isso? É uma seringa! Olha cá, Platy! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Oh, Platy! Vamos lá! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, eu dou a mim mesmo? Ah, eu dou a mim mesmo? O que? Bem-vindo... ao real mundo. Oh, meu Deus! Ah, então tínhamos que dar os dois a seguir... Ok. Ok. Ok, passe-o. Ok, já não passe-o. Ué, outra? Olha! 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 Está aqui! Está aqui! Olha! O que é? Ok, eu tenho... Ah, não sei! Estás com medo? Eu tenho que aumentar o som para terminar, caraca! Vira! Vira! Agora sim é que vão-me cagar! Estás com medo! Não, mais... Nossa, não ajuda nada a ser! Espera! Não dá para pensar! Ah! O que? Eu ouvi também! Ele também ouvi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, beijo! F***** Estou cazando-se Morreu Olha fiquei sem babos Oh não Não tenho cargas não Morre P***** what the fuck Estava morto? Esa cara caraca Jesus Tem aqui um vestígio de período Por isso... Tô a seguir, tô a seguir, tô a seguir Tô a seguir, tô a seguir Tô a seguir do shape WTF F**k Ok, deixa eu seguir pra cá, né, né, né Amma, 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 amma É que eu não vou abrir Eu ouvi alguém Tch, tch, tch Tch, tch 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 F**K Tch, tch Tch F**K ... Tch Tch Eu não estou a ver... Não estou a ver... Não estou a ver... O que é isso? PORTA MERDA! Eu não estava a ver... É isso? É isso! Bumba! Apera! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apera! O que é isso? Apera! 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 Aqui na outra cama! Duas caminhas! O que é isso? WTF? Uma miúda, uma miúda, uma miúda! Como é que estou com isso aqui? Como é que estou com isso aqui? Isso é como dar uma missão! Não! O que é o jantar? O que é isso? O que é isso? Esta cara pessoal é a cara de uma virgem Tlati, olha para aqui de trás! É só tudo! Isto é merda! Espera! Eu acho que estou traindo! Senta-te! Não estou vendo aqui! Não estou vendo aqui! Vamos lá! O ihren se disse! É muito bom! Estáцы ferram! 25 26 26 27 28 Oh! Outro exemplo! Não dá pra puxar na porta! Tá muito estranho Espera até que todo mundo esteja certo Ah! Aqui! Você pronto? É só clicar no... Ok! É só clicar no... Ok! Olha o fim do seringue! Ai! Para ganhar vida! As seringues! Oh! Oh! Você já arrumou pra mim? No inventário não aparece nada! Eu vou cair! Eu tenho balas! Oh! Oh! Me apai! Passa! Para trás! Para trás! Ah! Ah! Cabral! Dá-lhe ainda mais! Dá-lhe ainda mais! Caraca! Ah! 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 Oh! Tu viste uma pistola no chão e não pegaste o seu suco? Ih! Que anda pistola? É uma glock! Tem um boas de bala! Certo! Oh! Oh! Toque! O arrasto com uma glock é cheater! Yes! Tem uma glock também! Hum! Ah! Eles sem um flash não nos veem! Não usam flash. Não usam flash. Não usam flash! Não usam flash! Sei! Sim, vem! Ai... Que coisa p*** Jesus, cuidado no... Tome um suspiro Quando ela dá uma merda de boa ai Jesus, cuidado Os papas são muito fortes caralho Fica-me, calma Calma Já não tenho bala Estou a trabalhar Fica-me O que? Não, não O que? Jesus não Não, não, não. Shhh! Nove Shells! Ohhhh! Passa-se chocando! Já é para a pistola antiga. Não, não tem 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 a pistola antiga. Não tem a pistola antiga. O que é que ele ganha? Não, não é, não é. O que é que ele ganha? Sobre o senhor, você que é a pistola antiga. Estou com essa pistola antiga. Tem a pistola antiga. Tem a pistola antiga. Mas vai embargo? Eu penso que é um outro lado. Não, vai passar. Eu penso que és autista e ele não sabe o que é isto. Ele vai passar e ele não vai se perceber. Fiz que és autista. Funcionou! Funcionou mesmo! Não vou riscar mais caralho. Não! Não vou riscar! Só mais barulho que nós! Que zumbi? Chega! 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 Oh! Ah! Eu preciso despegar. No! Oh! Oh! Nice! Survive! Oh! Nice! Vais para o outro lado? Não? Não há nada Tenho certeza? Eu vou investigar Não há nada Agora que já tenho as minhas dúvidas esclarecidas Ok Ai... Jesus Um... Um plato? Isso Se tivesse balas Vais com um! Oh! Shells! Nice! Finalmente Eu vim primeiro porque eu sabia Veja que está aqui em um ataque em um ataque em um ajudo Ah! Não! Que orgulho! Ah! Eu fiz tudo! Ah! 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 Ah, uma pistola! Ah! Não sei, 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 é para a vida Maceias Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Jesus Stop with the noises Aposto Aposto tem aqui uma coisa escondida Aposto E... O que é que sai? Ah Ok 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 Let's go Ok F*** 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 Vai, espera Vais por aí? Balas... Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah ELAB Não, não dá para carregar Não, não, não.. não... não.. não.. não dá para carregar Não, não dá para carregar... não era bala So... Tipo uma musiquinha Olha o o o o l o de o Eu juro que tenho de ser... F****** no Lion se encontrou nada! Ah, mas nada! Sabes que nós fazemos boda-barulho? Tipo, eu ouvi que tu tá fazendo boda-barulho a chegar. Olha, deixa eu pegar a lantana. What? Já acabou? Estás tão tão bravo. Ah, tu tens de subir. Sim, é sério. Estou tão bugado. Vou-lhe estranho a minha volta, Platy. Alta! Control! Calma, por que atrás? Para aqui, para mim, para mim, anda cá! Control, caralho! Eu tenho que recusar para a minha maneira estúpida consigo, então! Platy, calma, se faz aqui. Vem aqui para o caralho. Ai, estou em control, estou em control! Ves? F****** Como é foi isso? Atenções... Glock Nagas Art. Já podes usar? Tem 15 minutos. Não dá para carregar. Ah, tá. Ah não, são dois cartões. F****** no meu! Eu nem vi nada! Puta de merda! Para de fazer... F****** Calma. Estou muito estúpido. Estúpido! Estúpido! Machatana, machatana! O que passa? Oh, esse compartimento é assim meio devorado. Ou não? Estou todo cego? Estou todo cego. Ok. Ahn... Olha... mph, UUUUUUUUGHH NONONONONONONOONOONOONONOONONOONOONONOONOONWCE João é o SOU POCO. Por quê? Conhecendo, sei porquê! Mas não me apeteceu subir as escadas! Que susto! askadjuool O te pu undertoneבר, purpose? Sim,ament�ούете! Quem sentifer é o Stan? Meu YouTube... O que é que é mesmo? O que é que é mesmo? Umas 7 putas de nada caralho O resto aqui eu fiquei a observar-te a mulher com estas 3 putas O que que é que é o cão? Anda Caralho Não sei se tereis putas Então vai saltar pra lá outra vez Caralho MOL DEAVO O QUE FOIS??? Próximo Matam Já esta Se nunca me deixou pegar O que é que é que é que é que é que é que há Ai perdeste Yo Olha Estamos presos Não, não, não. Não, não. Estamos presos, claro. Estou preso. Soubesse de um já que era fixe que isto é um bocado irritante. Ah, isso, muito bom. Então... Nós devemos ter caído aqui, plátio. Uhum. O que? O que? Então, espera, então dá para ir para ir para ir para o projeto de trás que também tinha isso. Sim. Tipo, aqui, olha. Olha cá, olha cá. Morre, 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 morre. Está aqui a andar, será? Outra vez. Tem essa parte de uma coisa. Um, um, um. Mais isto. Tem mais isto que eu ganho. Vai. Estou chegando. Está mais contente agora que eu estava a usar? É esse. Não, não. De nada, mas deixa assim. Ei! 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 Tenha... É lá, aplaste! Tenha... Tenha... Okay... Oh, olha lá... Oh, eu estou aqui, já. Oh, eu estou aqui. Eu acho que o vídeo já está muito grande não? Não. Queres editar um vídeo assim tão grande? Não. Ok. Não, vamos lá, vamos lá. Shotgun! E munições! Eu não consigo entrar onde servir. O que? É um podidation de um objeto. Não. Eu quero sair do jogo antes de dar um tipo de shotgun. Quem que seja, aqui é a parede. Um, dois. Subiu. Não. Não. Vamos lá, então vamos acabar por aqui o vídeo. Uhum. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado pessoal. Like o favorito aqui no vídeo. E inscrevam-se no próximo vídeo. Um, dois, dois, dois. Três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vou dormir às 11hs. Tchau, tchau.